Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem falar com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera eu tenho que fazer, cumprir meus desafios aqui, vou mostrar pra vocês aqui, vou começar lá de baixo dessa vez não tá dando certo por aqui não, eu quero cumprir esse aqui ó, ih, cumpri um aqui, show faça manobras com o veículo em diferentes pontos denominados, eu já fiz em 5 no último vídeo como vocês viram e agora eu quero fazer em, eu vou pular aqui, parqueira dá porque eu posso pegar agora eu quero tentar fazer em mais 5, não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que ir rápido só que eu tenho que ir de carro mesmo, com o meu kartzinho, não vou nem pegar armas não, vou pegar só bom, só se tiver um baú no meu caminho, como aqui por exemplo, esse aqui tem óbvio que aqui eu vou pegar um baúzinho aqui, pra dar, sabe como é que é, de repente pega um escudo só pra dar uma protegida básica, protegida básica aqui aí garoto, se pintar alguém na minha frente é outra parada, mas o meu objetivo aqui é fazer minhas, meus desafios aqui, não quero essas tretas aqui, agora não, o objetivo aqui é só cumprir o desafio e a cigarra aqui na minha janela tá cantando desesperada, quer dizer que é fazer o sol rasgar né, o rio de janela aqui tá rasgando o sol, opa, mais um aqui, vamos completar aqui também pronto, então vamos aqui, vamos pegar o kart aqui, nós vamos aqui ó, primeiro ó, cruzamento da sucata e colinas assombradas tem dois pertinho, depois vamos para margens e desnorbis, aí já são três, ó que beleza, aí achou, já consegui três ó se a gente achar um carrinho pra lá, a gente troca de posição, então vamos aqui primeiro não vamos arrumar treta com ninguém, nossa função aqui é simplesmente fazer nossa missão aqui de fazer nossas manobras, manobras nos pontos denominados essa é a nossa parada, manobras nos pontos denominados, então vamos lá cara, acho que eu já vou começar aqui ó, acho que eu já vou começar aqui mesmo não sei se vai pegar né, mas vamos tentar aqui ó, 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 ó espero que eu não tome um teco, porque aí todo mundo tá de sniper aqui, né, aí é fuga ué, mas fiz pontos, fiz pontos, não vem com essa não eu quero minhas pontuação, aí conta, ah, deu erro, ah, se falhar não conta ah, peraí, 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 bateu marminha aqui dentro de sopa, né, aí eu tenho que pegar, peraí aí é demais, pra não pegar também eu tô de zoeira, né, peraí eu tenho um chudão aqui, pô, aí eu tenho que pegar, é o vício, né, cara por mais que você diga que não vai pegar, você sempre pega então tá, vamos lá, ih, tem um baú ali, ah, vou ter que pegar o baú, desculpa aí galera, peraí, peraí eu tô em colinas assombradas, acho que vai até lá embaixo, né, colinas assombradas caraca, vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse não, vamos lá, vamos lá, vamos cumprir aqui o que a gente tem que cumprir, que é mais importante aqui ó caí, putz, que burrão, então tá, tudo bem, não tem problema caí, não tem problema, vamos lá, vamos fazer aqui ó uou não valeu, né, não contou vamos cá lá embaixo, então, peraí uou zoado caí, eita, foi zoado, esse foi zoado mesmo rodei aí, foi e contou, pô, porque não contou meus pontos ah, filho da manhã, cruzamento cruzamento da sucata, que era aqui, então, aqui vai ter que fazer, pô, não é possível peraí, peraí, só, não contou de nada, peraí, vai contar, peraí que vai contar uou 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 caí lá embaixo, vai contar ah, 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 muito bom, gostei ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah ah, ah 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 Obrigado.